Quando você é salvo pelo Alans ou Camineiro Eis que você tá na rua com seus amigos e o catador de lixo vê vocês Moço, onde cê tá nos levando? Professora, algum exemplo de algo inútil? Eu, levanto a mão Professora, excelente, algum outro exemplo? Obrigado tia Aplicativo, nos avali Eu, clico em nunca pergunte de novo Aplicativo Eu não quero responder, eu sou desumilde Desumilde, pu pu pu, é nóis Meu sobrinho me olhando depois que o da noninha dele sumiu da geladeira Eu indo dormir Lembrei das atividades online Segundo cientistas renomados O lendário rompe tormentas que corta até deuses e titãs Foi amolado na testa da Larissa Manoela Não tem graça, cara Não tem graça Você tá rindo? Quando sua namorada termina com você e o irmãozinho dela pergunta se vocês ainda vão jogar videogame juntos Quem te vê assim nas férias? Esquece que seu ano todo foi assim Aí eu descubro um segredo do meu irmão Eu? Agora você é meu escravo Eu não me importo se vai custar minhas 7 vidas Eu vou pegar aquele maldito ponto vermelho Quando você está lavando a louça e toca na comida molhada Quando eu tô quase me controlando do meu ataque de riso Aí eu olho pro meu amigo e ele tá assim Quando você ouve uma parte de uma música que parece com teu nome O álcool deixa as pessoas violentas e eu bêbado Oi, você quer ser minha amiga? Minhas meias vendam gastar todo o meu dinheiro com diamantes no Free Fire Um suco pela manhã é bem saudável Eu? Eu depois que acabei de almoçar indo buscar a coquinha que escondi atrás da alface na geladeira Eu? Mando um meme pro meu crush Meu crush KKKK vou mandar pro meu namorado Tchau